A curiosidade que não quer calar quem foi Pablo Escobar? Pablo Emilio Escobar Gaviria, colombiano conhecido no mundo inteiro pelo seu primeiro e terceiro nome. Foi um mito do narcoterrorismo e um dos homens mais ricos do mundo nos anos 90 e apelidado carinhosamente de Dom Pablito ou de El Patron. Chefiava o cartel de Medellín, traficando bilhões de dólares em cocaína com sua dócil política, chamada Plato Plom. Um homem inteligente e criminoso ajudava a população carente da Colômbia e utilizava a ideologia antiimperialista para camuflar suas ações ilegais, ganhando apoio da maioria dos colombianos. Por exemplo, Escobar construía estádios de futebol e financiava alguns times da cidade. Dizia tirar dos ricos para dar aos pobres, criando uma imagem de Robin Hood. Com isso o povo de Medellín acobertava ele escondendo informações e fazendo o possível para protegê-lo das autoridades. Ele teve uma infância pobre, nasceu em um barraco na cidade de Rio Negro, em Antióquia. Foi o terceiro a ver o mundo entre seus seis irmãos e recebeu a educação de um camponês seu pai. Abel de Jesus Escobar e de uma professora do ensino fundamental. Iniciou seus estudos em ciências políticas mas, desistiu por não conseguir pagar a mensalidade da faculdade. Então escolheu a solução para seus problemas e entrou para o mundo do crime. Inicialmente roubando túmulos e os revendendo para contrabandistas. Porém, Roberto Escobar, seu irmão, nega que Pablo tenha feito isso. De qualquer forma, Escobar exercia outras atividades ilegais no início de sua carreira criminal. Começou com pequenos golpes, como contrabando de cigarros falsos e venda de bilhetes de loteria falsificados. Aos 20 anos, já era um grande ladrão de carros ao mesmo tempo em que atuava como guarda-costas. Antes de entrar no tráfico, conseguiu 100 mil dólares sequestrando um executivo de Medellín. Escobar começou a lucrar alto prestando trabalhos ao contrabandista Álvaro Preto e, aos 22 anos, Pablo já era milionário. No ano de 1975, Escobar começa a se envolver com o tráfico de cocaína. Fazia viagens de ida e volta entre Colômbia e Panamá, contrabandeando drogas para os Estados Unidos. Começou a ganhar notoriedade quando encomendou o assassinato de Fabio Restrepo, um revendedor de Medellín que tentou lhe matar. Um ano depois, Escobar e seus homens foram pegos com 18 quilos de pasta base, utilizada, na composição da coca, após retornarem do Equador. Depois deste episódio, Pablo iniciava suas tentativas de suborno. Comprou alguns juízes do Medellín e conseguiu com que o caso fosse arquivado. Foi aí que começou sua política de lidar com autoridades matandoas ou subornandoas, o famoso sistema o plato plom, ou prata dinheiro ou chumbo. Durante os anos 80, sua rede de distribuição de drogas ganha repercussão internacional. O cartel de Medellín era peça-chave no contrabando da cocaína que chegava aos Estados Unidos pelo México, Porto Rico e República Dominicana. Fora isso, outros mercados atingidos pelo cartel foram o europeu e o asiático. Escobar fazia qualquer coisa para atingir seus objetivos. Foi responsabilizado pela morte de três políticos colombianos que concorriam à presidência, por explodir um avião da Avianca 203, e o prédio de segurança pública da cidade de Bogotá e pelas guerras sangrentas com o cartel de Cali. Segundo alguns historiadores, Pablo enviava cartas para suas vítimas, convidava-as para seus próprios enterros, que ocorriam precisamente nas datas sugeridas pelo terrorista. Em 1991, após cometer o assassinato de Luiz Carlos Galán, um candidato à presidência, Escobar fez um acordo com o governo colombiano para evitar sua extradição para os Estados Unidos ou sua morte pelo cartel de Cali. Pressionado pelas autoridades e pela opinião pública, Escobar foi preso em uma prisão luxuosa, construída por ele mesmo, à la Catedral. Após esse episódio, a extradição de cidadãos colombianos foi proibida e uma nova Constituição foi aprovada, porém suspeitase, apenas suspeitase, de que o Rei da Coca tem influenciado alguns membros da Assembleia Constituinte. Mesmo preso, Escobar continuava com suas atividades ilegais. Em 1992, escapou antes da transferência para outra prisão com medo de ser extraditado para os Estados Unidos. Como ele mesmo dizia, prefiro uma cova na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. A guerra contra o narcotraficante chegou ao fim quando uma equipe de especialistas em eletrônica colombianos, utilizando uma tecnologia de triangulação de rádio criada pelas autoridades americanas, encontrou Escobar desprevenido em um bairro de classe média de Medellín. Após um tiroteio, o traficante acabou encurralado em um telhado e levou uma saraivada de tiros. algumas balas atingiram a perna, outras as costas, mas a fatal foi próxima ao ouvido. Apesar de ser o mais aceito, este é um acontecimento controverso e tem várias versões do episódio. Restam apenas algumas fotos de policiais colombianos posados. Apesar de ser o mais aceito, este é um acontecimento controverso e tem várias versões do episódio.